Antes do Lua ir embora, escutei ele falando com você e escutei o que ele disse, que a Bia tinha que saber a verdade. Que verdade? Tô pra fechar um contrato muito interessante com um grande patrocinador. É? Com qual? Yogo Fibra. O iogurte pra intestino preso? Esse. Não, eu não concordo. Esse patrocínio não tem nada a ver com o seu target. Meu pai garantiu que é uma boa oferta, não vai falhar. Por que não vai pro fandom? Eu não quero encontrar a Bia. Discutiram? Na verdade, estamos separados. O que aconteceu com o Manuel? Decidiram se separar definitivamente? Acho que dessa vez não tem volta, meninas.